Eu amo brownie, e você? Vamos fazer um juntos? Eu vou começar batendo quatro ovos com uma xícara de açúcar mascavo. Como sempre, eu vou abrindo os ovos um por um, pra não correr o risco de estragar minha receita. Os ovos e o açúcar. Agora que tá batido, eu vou juntar uma xícara e meia de farinha de aveia, uma xícara de cacau e três colheres de sopa de manteiga já derretida. Nossa, eu vou ficar com um mouque hoje. Tô usando muito meu braço. Aqui eu vou juntar uma barra de 90 gramas de chocolate meio amargo, picado, grosseiramente, tá? E meia xícara de nozes picadas. Agora, é só colocar numa forma com papel manteiga e levar por meia hora pro forno a 180 graus. Vamos colocar aqui agora. Parece muito bom. Agora, é só espalhar na forma e levar ao forno. Hum, chegou a hora de experimentar o brownie. Vamos lá? Hum, ele ficou muito bonito. Olhem só. Vou deixar aqui o meu forno. Olha, já fui tirando da forma e comendo, porque ficou muito gostoso. Se você quer mais receitas como essa, não deixa de se inscrever no canal. Tchau! Tchau! Tchau!